Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham o canal Robs do Zé. Robs do Zé é um canal aí, um paralelo do canal Zé Maria Lima, né? É o segundo canal que a gente temos aí. Muito obrigado a vocês que vêm do canal Zé Maria Lima, um forte abraço. E aqui hoje, fizemos aqui um acampamento em um sítio de um colega de nossa família. Então a gente juntou aqui os familiares, foi minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos e viemos para cá. Aqui ó, que bacana, chegamos aqui, armamos as redes e dormimos aqui à tarde, brincamos aqui no rio que tem aqui. E agora vamos dormir à noite aqui, se caso não chover, vai ser legal. Trouxemos aqui rede, cobertor para se enrolar à noite. Segundo o rapaz que cuida do sítio aqui, não tem muriçoca, então já é uma boa expectativa, né? Então aqui a gente almoçamos, legal, aí vamos aqui passar o dia de hoje, né? Dormir, que nem eu falei. De manhã nós vamos ficar aqui até umas duas horas do domingo. Então gente, é fantástico. Mas o mais fantástico mesmo é aqui uma tirolesa, isso. Que o rapaz colocou aqui uma catraquinha no cabo de aço, bem amarrado. E gente, eu estava com um pouco de receio, né? Nunca fiz isso, né? Eu vi algumas vezes, falei, não vou fazer isso. Mas os meus sobrinhos incentivaram. Eu fui num baixinho primeiro, pequenininho, depois fui no maior. Gente, muito bacana. Bacana mesmo. Olha só, gente. Aqui o espaço ali, ó. Espaço ali, ali tem meu cunhado que está dormindo ali, ó. E aqui as redes, ó. Ali a rede da minha mãe, ela trouxe um mosqueteiro. E aqui as redes do pessoal, aqui dos sobrinhos. E aqui, gente, nós temos aqui a tirolesa, aqui, ó. É nesse riozinho aqui. Vem aqui umas cadeiras. Aí olha só aqui, ó. Aqui o cabo de aço. Talvez vocês não vão ver que as árvores estão fazendo um pouco de sombra, né? Mas tem um cabo de aço ali em cima. E aqui a gente tem esse rio, ó. O rio aqui, ele não é muito fundo. Mas é suficiente pra pessoa pular. Ali na frente, ali é o balancinho, ó. Do menorzinho, ó. Olha que bacana ali. E ali tem o maior. Lá na frente, ó. Tem o maior aqui, ó. Os meninos estão tomando banho ainda, ó. E é isso aí, minha gente, ó. Aqui tem os açaizal. A mata, a mata aqui, gente, é mata virgem mesmo, né? A mata nunca foi mexida. O riozinho preservado, só tem as folhagens. Passarinho cantando aí, ó. Isso é maravilha aqui, ó. Resolvi entrar aqui um pouquinho, ó. As madeiras aqui, ó. As árvores grandonas, ó. Bem grandonas mesmo, pra tratar um pouco de tarde. Tô falando aqui um pouco baixo, aí, ó. Pra você ver o canto dos passarinhos aí, ó. O rio aqui, ó. Cheio de folha, né? Olha aí, ó. Você vê esse, ó. O canto dos passarinhos, ó. Legal, né? A mata aqui, gente, é a mata fechada. Mas dá pra você entrar dentro dela aí, ó. As árvores dentro da água, ó. Maravilha. Eu vou até aqui assim, pra vocês verem. Olha só, gente, aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Maravilha. Tem que ter muito cuidado aqui, ó. Olha aí, ó. O canto dos passarinhos aí, viu? Viu só? Isso é maravilha, gente. Show de bola, né? Olha só, gente, aqui, ó. Aqui é o rio, ó. Aqui, ó. Os pés de açaí. Ali em cima. As margens do rio, ó. As árvores, elas servem pra quê? As raízes. Você vê que elas vêm, ó. O rio faz curva. E as raízes não deixam com que, ó. O escave, né, ó. Olha só. Aqui tem muitas folhagens, né. Essas folhagens já dá as árvores mesmo. Muito passarinho aqui, ó. É porque a gente vai andando e pelo barulho, eles vão sumindo. A gente tem que ficar escondidinho pra poder encontrar eles. Porque enquanto mais você vai andando, mais eles voam mais pra frente. Ou um pouquinho mais pra cá, ó. Mas não tem jeito. Se a gente for... Ali tem uma madeira, ó. Onde passa. Muitas árvores caídas. Olha só aqui, ó. Tem que andar de bota aqui, gente. Porque tem muito espinhozinho. Olha, ó. Os passarinhos andando, eles foram um pouco mais pra distante, ó. Olha essa árvore como é alta aí, ó. Deve dar o quê? Uns 30 metros de altura aqui, ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Então fiquem com essa maravilha. Pra vocês que não conhecem, vou virar aqui a câmera aqui, ó. Olha essa árvore aqui, ó. Bem de... Olha aí, ó. As raízes, ó. Bacana, né. Um forte abraço. E fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, minha gente. Um abração. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.